Eis-me aqui outra vez Diante de ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim És fiel, Senhor Me dizes palavras de amor e esperança sem fim Ao sentir o teu toque A tua bondade liberta meu ser Do calor desse lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que preciso Me derramar Dizer que sou grato Me derramar Dizer que és famoso Dizer que és famoso Dizer que és famoso Dizer que és famoso